A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bela, mantém-te atenta. É preciso auxílio no segundo andar. Eu trato disto. Muito bem, Bela. Este gato estava metido num grande sarilho. Miau, miau. Trabirabiru. Trabirabirá. Trabirabirá. Trabirabirabiru. Uau! Os heróis da cidade são mesmo... Heróicos? Hum... O que teria de fazer para ser um deles? Teria de ser atento, estar preparado e pensar rapidamente. Uau, uau, uau! Oh, bolas! Oh, não! Flores a arder! Devia avisar a Bela e o Paulinho. Não, esperem. Aposto, consigo resolver isto. E mostrarei a todos que também posso ser um herói. Socorro! Esta mangueira está descontrolada Paulinho, emergência com a mangueira Desliga a água Foi uma queda e peras, Corvo Calamidade Estás bem? Quem eu? Estou ótimo Estava só a tentar ajudar É o que os heróis fazem, certo? Oh, é simpático da tua parte Mas talvez não estejas preparado para apagar fogos Não estou preparado? Então para que é que estou preparado? Receio que terás de descobrir isso sozinho, Calamidade Mais cedo ou mais tarde, todos descobrem aquilo em que são bons Adeusinho Há meses que ando ansioso por ver Super Pardal, o filme Oh, eu também Eu adoro filmes de heróis Quem me dera também ser um herói Mas parece que ninguém precisa da minha ajuda Oh, Calamidade A nossa cidade está cheia de heróis Só precisas de descobrir que tipo de herói és Sim, acho que sim Oh, não Aquele edifício está a arder Ninguém sabe, mas na realidade sou o Super Pardal Vou apagar o fogo Mas tenho de proteger a minha identidade secreta Não se preocupem, o Super Pardal está a chegar Uau Vejam, é o Super Pardal Nada temam, cãezinhos Agora estão a salvo Graças ao Super Pardal Oh, Super Pardal Tu és o meu herói Ia-hu Quem me dera que tivéssemos alguém como o Super Pardal na nossa cidade Aquilo é que é um herói É isso É esse o tipo de herói que eu sou Um super herói Tenho de ir Adeus Plantar sementes dá muito trabalho Nereço uma pausa para almoço Hã? Parem de comer as minhas sementes, pássaros Oh, isto nunca teria acontecido se a Lulu estivesse aqui Tadá! Sou o herói ajudante e estou aqui para... Ah... Ajudar E agora, patrulhar a cidade e oferecer o meu auxílio Quer ele seja preciso, quer não O herói ajudante ajoelha-se heroicamente para perceber o que é aquele som Oh, não! Um gatinho preso! Nada temas, felino peludo O herói ajudante está aqui Quer precisas ou não da minha ajuda Vou tirar o gatinho dali com este balde Apenas a mente de um super herói brilhante se lembraria de algo tão inteligente O herói ajudante desce heroicamente do aparelho de salvamento em direção ao fosso escuro do mistério Ele puxa agora o balde para cima O que é fácil? Graças à força dos seus poderosos... Músculos O que é isto? O balde ficou preso em alguma coisa Não se preocupem O herói ajudante vai simplesmente usar a sua super capacidade para puxar Oh, não! Arranhões de gato! A minha única fraqueza! O herói ajudante permite educadamente que os cidadãos se sintam úteis A minha máscara! Tenho de proteger a minha identidade secreta Oh, estás bem? O que é que se passa com ele? Não faço ideia Espero que não tenha batido com muita força contra o meu para-choques Não, deve ser uma coisa de corvos Vamos voltar para a estação Finalmente! Aquelas pestes dos pássaros estão a dormir nas árvores Agora talvez também consiga dormir O quê? Ei! Ratos metediços! Parem de comer as minhas sementes! Oh! Onde está a Lulu quando preciso dela? Saiam daqui! Vá! Saiam! Saiam daqui! O herói ajudante enfrenta corajosamente Um inferno ardente O herói ajudante está aqui Quer seja preciso, quer não O herói ajudante transporta sem esforço a água até ao fogo onde... Ah! Ah-oh! Ah! Ah! O herói ajudante combate heroicamente as chamas e... Ah! Cria novas chamas enquanto isso Oh, não! Um fogo descontrolado A minha única fraqueza! Serviços de emergência? A sério? Incêndio no parque! É melhor irem já para lá, heróis! Vamos lá, Bela! São horas de ação! Sai daí, Corvo Calamidade! Vamos lá! Nós sabemos que és tu! Vocês sabem? Mas como? Não existem muitos pássaros na cidade a usar gesso, Calamidade Ah, uau! Nunca pensei nisso! Ouve, amigo! Obrigado por tentares Mas de agora em diante talvez devesse deixar os profissionais resolver as emergências Mas estava só a tentar oferecer a minha ajuda Outra vez a gata? A quem será que ela pertence? Ei! Reconhecia enquanto ela me arranhava a cara É a gata do Tito Trator Oh, céus! Alguém devia tomar conta dela até a podermos levar amanhã à Quinta do Tito Mas... Eu sou alérgica E eu, pessoalmente, gosto mais de cães Eu fico com ela Linda! Podes ficar comigo esta noite e eu levo-te para a casa do Tito Trator amanhã de manhã Obrigada, Calamidade! Dás uma grande ajuda! Sim! É mesmo de herói dares-nos uma ajuda com a gata Um herói super útil! Eu sabia! Saiam daqui! Vá! Vá! Saiam! Saiam! Lulu! Voltaste! Agora não terei de preocupar mais com estas pestes dos ratos Obrigado por trazeres a Lulu de volta, Calamidade Agora se conseguisse fazer alguma coisa quanto àqueles malditos pássaros Ei, Tito! Os pássaros já devem estar muito habituados ao teu espantalho Experimentaste mudar-lhe a roupa? O quê? Tadá! Macacos me mordam! Obrigado, Calamidade! Resultou! Deste-me uma super ajuda! E alguma vez houve dúvida? O Corvo Calamidade salva o dia! Tchau! Legenda Adriana Zanotto